Hello do Toy Dos Bom! Hoje eu estou aqui pra gravar um vídeo super legal pra vocês Que é eu abrindo o meu ovo de Páscoa da Kit Kat Bom gente, esse ovo como vocês estão vendo, eu acho que vocês não identificaram nada Mas tem uma caixinha aqui de som Que ela é ligada a bluetooth, que a gente pode atender a ligação ou com música Então vamos abrir aqui que eu estou animada Ai meu Deus Bom gente, eu já tirei ele da caixa, ele veio assim, olha E agora vamos abrir ele junto com a caixinha Calma, olha o meu carregador da caixinha Olha, que vai ser um estômago Eita, tudo bom Bom gente, está aqui o ovo, olha Ai doido, que ela é preta E está aqui a caixinha de som Eu não sei, ah, pendura né, assim Bom gente, a caixinha está aqui junto com o cabinho de carregar Ela é muito fofa, gente E bora ver agora se ela funciona mesmo Vamos testar, né? Gente, o nome do bluetooth da caixinha é Kit... É igual a Maria Eduarda Gente, o nome do bluetooth da caixinha é KitKat bluetooth Para quem quer saber Então vamos colocar uma música, né? Gente, nem precisou eu carregar ela antes de eu testar Porque ela já veio com bateria Um pouquinho, né? Eu acho Mas veio aqui o cabinho para eu carregar com a bateria dela Gente, a caixinha é muito boa Dá para ouvir a música por todo o quarto Opa! Dá para ouvir a música por todo o quarto, gente Eu adorei Então eu recomendo Assim, gostei muito, muito, muito E gente, coloquem aqui nos comentários Se vocês estão gostando de todos os dias De segunda a sexta, às 11 horas da manhã Vídeo aqui no canal Mesmo que o youtube não avise Vem aqui de segunda a sexta, às 11 horas da manhã Que vai ter vídeo novo, gente E se você quer ver uma foto de pertinho da caixinha e do ovo Eu vou postar lá no meu instagram Então, se você não me segue, me siga lá Que quando tem algum pergunte a dúvida Eu sempre posto as perguntas lá Então, se você não me segue, me segue lá, gente Que vai Eu vou postar uma foto dessa caixinha E desse ovo de perto Que talvez eu comendo ele E todas as minhas outras redes sociais Não estão no final do vídeo Snapchat, Facebook É, minha campanha no Facebook, no caso Milton, que me sigam lá Eu sou a Duda Guedes Um grande beijo E tchau! 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 Tchau!